Aqui em Itapetininga é sempre um prazer vir gravar porque eu sempre encontro meu grande amigo Casinha aqui e com certeza, você de Itapetininga e de toda a região, você tem que vir comprar no lugar certo porque aqui você tem excelência no atendimento, tá aqui o cara que vai vender o carro que você quer além disso tem uma mega locadora, né Casinha? Exatamente, estamos aqui para servir todos Carros novos e completos Completos, seminovos Sem burocracia para alugar carro também, não é mesmo? Simples de tudo É isso mesmo, e ó, aqui tem preço baixo de verdade, amigo As melhores condições de financiamento e as melhores taxas Quero começar falando para você desse Fiesta 2012, lindo carro Entrada pequenininha, mais 48, parcelinha de quanto, Casinha? 6,65 Olha agora esse Gol, geração 4, 1.0, 2009, garanto para você, é o mais bonito de Itapetininga Entrada pequenininha e mensais de quanto? 5,28 Agora tem esse outro Gol, esse é a geração 6, 2014 Preço dele, R$ 28,500, dá para melhorar, Casinha? Hoje R$ 27,200 R$ 27,200 Tem Celta Life também, 1.0, 2010, belíssimo carro Você que procurou um Celta, encontrou Entrada, mais 48, de quanto? 4,99 Avenida 5 de novembro, 2427, em Itapetininga O DDD, lembrando, é 15 3, 2, 7, 1, 12, 51 E você pode agora acessar o site Casaveinclus.com.br Casaveinclus.com.br Tchau, tchau.